Avô, galera, esquebou seu amiguinho, amiguinho! Arredondo baixinho, brincozinho, brincozinho! Vem dançar com a gente, gargalha, pica com o quente na cozinha! Eu bato um bolão, um balão! Fábio me ajuda a mamãe, liga fogão, um fogão! Na indústria e condomínio, indo bar e restaurante, Nutrigaz é da terra, é da gente! Nutrigaz! Nutrigaz adverte, crianças fiquem sempre longe da botija de gás!